Xarope caseiro de cenoura e limão para gripe, tosse e resfriados. Se você está em busca de uma receita para limpar seus pulmões, aumentar a imunidade, aliviar tosse e resfriados, você precisa conhecer essa receita e o poder desses dois ingredientes, a cenoura e o limão. Essa combinação vai limpar os seus pulmões rapidamente e ainda vai te ajudar a aliviar tosse e eliminar o catarro. Ela é ótima em casos de resfriados, gripes e para aumentar sua imunidade. Aproveita e me conta de qual cidade você está me assistindo e deixa para mim um emoji de coração se você me assiste do Brasil. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do YouTube, só Dicas Naturais. Se você também gosta de dicas e receitas naturais, já deixe um gostei aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos. Espero que você goste do vídeo de hoje. A receita de hoje é uma daquelas opções naturais para toda a família que nos ajuda a aumentar nossa imunidade, nos deixa longe de gripes e resfriados e a receita de hoje, além de ter um efeito positivo para aliviar esses sintomas, também tem propriedades anti-inflamatórias e um efeito calmante que ajuda a reduzir a tensão provocada pela tosse. O ingrediente principal certamente você tem em casa é a cenoura. Além do seu sabor e das suas propriedades na cozinha, a cenoura também conta com propriedades medicinais que podem nos ajudar a tratar diversas condições de saúde e manter o nosso organismo funcionando de forma adequada. A cenoura possui excelentes benefícios para problemas relacionados ao sistema respiratório, como a tosse e os resfriados, além da limpeza dos pulmões. Um dos fatores que torna a cenoura tão eficaz no tratamento e prevenção das gripes resfriados é a sua capacidade de fortalecer o sistema imunológico e ajudar o organismo a combater os vírus naturalmente. A cenoura contém, por exemplo, vitamina C, um antioxidante que aumenta o número de anticorpos e estimula a produção de glóbulos brancos que destroem vírus e bactérias, sendo por isso uma aliada no combate ao vírus da gripe. O outro nutriente presente na cenoura é a vitamina A, que também contribui para aumentar a imunidade. A pele e as membranas mucosas do sistema respiratório criam barreiras que previnem os germes e vírus de entrar no nosso organismo e a vitamina A ajuda a manter essas barreiras e as fortalece ao manter as células saudáveis e funcionando corretamente. A cenoura também nos fornece três minerais que ajudam a combater gripes e resfriados. Um deles é o zinco, essencial para o desenvolvimento de células que atacam as substâncias intrusas. E o segundo é o ferro, que ajuda a combater a inflamação. E o terceiro, o cobre. A deficiência de cobre pode nos tornar mais suscetíveis a infecções. Por isso, é importante ingeri-lo com regularidade. E por esse motivo, a cenoura é uma excelente aliada no combate de gripes e resfriados para aumentar nossa imunidade e limpar os pulmões. E nessa receita, vamos combinar a cenoura com outro ingrediente indispensável para a imunidade, o limão. Devido ao limoneno, o limão possui propriedades antifúnticas e antibacterianas que ajudam a combater doenças como a gripe, resfriados e infecção para outras bactérias. Os flavonoides do limão agem sobre algumas bactérias por terem propriedades antissépticas e antibióticas. E dessa forma, a fruta auxilia a prevenir e controlar infecções causadas por esses micro-organismos, principalmente na mucosa bucal e na garganta. A vitamina C presente no limão aumenta a produção dos glóbulos brancos, nossas células de defesa que combatem micro-organismos invasores como vírus e bactérias. Dessa forma, o consumo regular da fruta fortalece o sistema imunológico e nos deixa mais resistentes contra doenças infecciosas como gripes e resfriados. Lembrando que esse xarope de cenoura para gripe não é complicado e não leva muito tempo. Além disso, o produto final é adequado tanto para crianças quanto para adultos. Como preparar o xarope de cenoura? Você vai precisar de duas cenouras, duas colheres de mel e o suco de meio limão. Primeiro, lave bem as cenouras, descasque e corte em rodelas e coloque em uma panela com água. Leve ao fogo para cozinhar até que amoleça, então amasse até obter uma consistência de purê. Assim. Em seguida, coloque em um frasco com tampa e acrescente o mel e o suco de limão. Tampe e deixe esfriar. Pode guardar na geladeira. Em caso de gripe, resfriado ou tosse, consuma duas colheres de sopa do xarope a cada quatro horas. Se você quiser apenas prevenir essas doenças e aumentar a imunidade, limpar seus pulmões, tome uma colher de sopa todos os dias com o estômago vazio ou no meio da manhã. E aí, você aprendeu algo novo no vídeo de hoje? Então deixa para mim um emoji de cenoura nos comentários. E me conta quando você vai preparar essa receita. Se você gosta de dicas naturais, deixe um comentário dizendo Amo dicas naturais. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!